Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estudar rudimentos, né? Hoje o rudimento escolhido é o rudimento 27, um rudimento chamado Pata Fla Fla. Em que se resume esse rudimento? Esse rudimento é a mistura de dois flans com dois toques simples, tá? Então é bem tranquilo. Dá uma olhadinha só na escrita como é que se resume. Então nós temos um flan com a esquerda, esquerda direita, flan com a direita. No outro compasso nós temos repetição do flan, dois toques simples. Repara que nós vamos ter sempre junção de dois flans. Dois flans aqui, dois flans aqui, tá? Vamos ver como é que fica isso aqui na prática. Simples. Agora vamos dar uma andada na latinha com esse Pata Fla Fla. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso, um rumo de mais simples para vocês hoje. Valeu!